A tarde da última sexta-feira foi dia de ouvir música de qualidade. A criançada estava animada, participando ativamente da apresentação do quinteto de metais e percussão do Conservatório de Poços de Caldas. Os instrumentistas, além de apresentarem belas canções, interagiram com os pequenos. Eu escutei uma boa tarde. Tocar para criança é sempre um prazer enorme. Nós queremos falar sobre os compositores, falar sobre a música e contar um pouco da história dos instrumentos que estão aqui para serem demonstrados a eles. Olha, nós vamos abordar de tudo um pouco. Nós vamos abordar desde músicas do século XVI, XVII até os dias atuais. Então, passando por repertórios natalinos também, com certeza. De forma criativa, proporcionar à população o que ela merece, que é esse maravilhoso evento de Natal, sendo iniciado aí com essa edição especial do BIA, que ocupa esse espaço cuidadosamente, carinhosamente, construído para acolher o Natal desse ano. Então, estamos aí bastante animados, porque o BIA é um evento que já faz parte do calendário cultural da cidade de Andradas, e a população prestigia e acolhe de uma maneira muito significativa esse evento. Juliano Barreto, que é professor de música, ministra aulas de instrumentos metais no Teatro Municipal de Andradas. De acordo com ele, levar este tipo de música para as crianças é muito gratificante. Elas podem conhecer os instrumentos que muitas vezes compõem uma orquestra sinfônica. Quando você dá a atenção que elas merecem, você consegue tirar delas aquele brilho do olhar que simplesmente dá sentido à nossa profissão. Porque nós somos, como é que eu posso dizer, ferramentas da cultura, ferramenta musical. Queremos levar conhecimento e queremos levar boa música, principalmente para as nossas crianças. Se liga uma televisão hoje, você vê uma bateria, você vê uma guitarra, você vê um teclado, cantores. Mas os instrumentos que estão aqui hoje, eu tenho certeza que eles vão gostar. E quem sabe despertar um ofício, um hobby ou mesmo uma profissão futuramente para essas crianças. Eu estou porque é bem diferente, né? Não é uma música que a gente costuma ver, ouvir, né? E agora é um bom momento para a gente estar ouvindo, para a gente aprender mais sobre essa época. Eu acho que é aquele bem grandão lá atrás. Isabelle, de nove anos, gostou muito de ver o som da bateria, misturado com o som de instrumentos que ela não conhecia. Porque a gente nunca ouviu essas músicas, Então é bom para a gente aprender mais um pouco sobre músicas antigas, que os adultos e os mais velhos, idosos, já conhecem. Eu gosto da bateria porque ela faz muito barulho e é muito bonito o som dela. E esse espaço, ao adentrar esse pavilhão, que teoricamente não teria uma acústica adequada, como, por exemplo, o teatro, que esperamos num breve futuro seja restaurado, porque aquele espaço é maravilhoso. Mas com esse arranjo que toda essa equipe fez, essas divisórias de tecido, ficou um ambiente muito acolhedor e acusticamente vai funcionar muito bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL